E quando a gente veio lá de trás, em muitos anos, a gente só recebia propaganda boca a boca. Telefonezinho, propaganda boca a boca, jornalzinho e aquela velha história. Só que o mundo mudou. As pessoas estão ao telefone o tempo inteiro, ao computador, ao tablet, ao tempo inteiro conectados. Então, você precisa estar ali. Quando a gente tinha... É uma comparação muito interessante isso. Eu costumo comparar as postagens nas redes sociais com a do jornal mesmo, aquela que você faz uma propaganda numa revista local ou num livro de saúde. A pessoa está ali passando o livrinho na sala de espera de algum local, não necessariamente do seu consultório, e aparece a sua propaganda lá. Doutor, tal, 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 horário de atendimento, essas coisas. Aparecem justamente lá. E na rede social é a mesma coisa. Você está ali navegando na rede social, daqui a pouco aparece alguém numa live, um post patrocinado, ou um post de alguém que você segue, entendeu? Que vai te chamar a atenção ou não. Às vezes você passa direto, e você... Ou às vezes você clica ali para ler alguma coisa assim, tá? Então, normalmente, a propaganda de rede social é uma propaganda para te chamar a atenção. Na verdade, existem dois tipos de propaganda. para vocês entenderem. Já a atenção, aquela que você está passando ali, ela aparece, ela te chama de atenção, chama atenção de algum momento, de alguma forma. Não necessariamente a parte odontologia, mas... qualquer outra coisa, né? Que você está passando ali, aparece viagem, hotel, enfim. Não faz muita diferença, mas é uma propaganda de atenção, literalmente de atenção, que te chamam aí. E existe a propaganda de intenção. Deixa eu desligar aqui, não posso que o negócio está feio aqui, peraí. Existe a propaganda de intenção, que é aquela que você busca, normalmente é no Google. Mas hoje, assim, as pessoas que te procuram no Google, elas... é muito menor do que as pessoas que veem a propaganda sua, por exemplo, numa rede social. E eu falo propaganda, gente, propaganda e post são duas coisas completamente diferentes. Propaganda é uma coisa, post é outra. Post você vai lá e... e posta... Post você vai lá e faz a postagem, né? Na sua rede social. Enfim, e torce para o algoritmo da rede social distribuir aquele post. Alguém veja aquele post. E propaganda, ou anúncio pago, é aquele post onde você patrocina aquele post de tal forma que ele chegue à tela de pessoas específicas, né? Que você fez o direcionamento através de uma segmentação. Tá? E aí, assim que funciona. Não adianta você achar que vai funcionar somente colocar post bonitinho lá, de foto de dentadura, essas coisas, que não adianta. Hoje, a rede social, ela não entrega igual. Quando a gente começou em 2013, para fazer propaganda, era outra história, não tinha muita gente fazendo. Então, a gente fazia um post e tinha um alcance muito grande, né? A gente patrocinava um post e tinha um alcance muito grande. Hoje, não. Hoje, já tem a menor, porque até a própria concorrência dentro da rede social é grande.